Vá lá xarequinha no meio do baile Tá parecendo uma tete estelante Só as princesinha da faixinha rosa Que grupo imaldoso de chuca gostosa Ela desce pra tropa Tropa te arrasta pra bate Mal seta só solta Só globo no mostre Mostre Elas pediram pra seta de novo Fumando balão no maduro Em cima na transop E no beco do motro Um beco com o contátil novo Toda loirinha da xareca Então liga os amigos Piranha Cabra eu tô na base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra Sou da tropa do tralha Sou joga do cara Então liga os amigos Piranha Cabra eu tô na base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra Sou da tropa do tralha Sou joga do cara Então vem ele entrar Porra Te tacar pica Na hidromassagem USB Porra Te tacar pica Na hidromassagem Bem ele entrar Porra Te tacar pica Na hidromassagem USB Porra Te tacar pica Na hidromassagem, ela desce com a tropa Tropa te arrasta pra Batman, seta só solta Só Globo não mostra, mostra Elas pediram pra senta de novo Fumando balão no Mabouro Em cima na transop e no beco do motro Um beco contátil novo Toda loirinha da xeraca pica e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem com os amigos Porra, sou da tropa do tralha Sou joga do cara e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem com os amigos Porra, sou da tropa do tralha Sou joga do cara e tô bem nitrália Porra, te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem Oi, esse é o DJ Bielto USB Barulhando toda a zona norte Peito ou não, filha da puta Peito ou não, filha da puta Ela desce pra tropa Tropa te arrasta pra Batman Certa só salta só globo Não mostra, mostra Elas pediram pra senta de novo Mano balão no mabouro Em cima na transop e no beco do motron Beco contátil novo Toda loirinha da xeraca pica e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralho Sou joga do cara e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralho Sou joga do cara e tô ligando os amigos Porra, te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem Desce com a tropa Tropa te arrasta pra Batman Certa só salta só globo Não mostra, mostra Elas pediram pra senta de novo Mano balão no mabouro Em cima na transop e no beco do motron Beco contátil novo Toda loirinha da xeraca pica e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralho Sou joga do cara e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base Pra fazer homenagem Que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralho Sou joga do cara e tô bem eletrália Porra, te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem Que eu ligo os amigos Porra, te tacar pica na hidromassagem USB, porra Te tacar pica na hidromassagem Quando o PH seca lança no YouTube fudeu